Quem vê esse restaurante com jeitinho caseiro, mesas forradas e com comida saborosa, não imagina o que a dona dele passou. E você se lembra da Lindiane? A Lindiane tem um restaurante aqui na Vila Canaã. Em junho desse ano, o restaurante pegou fogo, ela perdeu tudo. Na época, ela ficou até de cama. A mãe, que é o braço direito dela, também adoeceu com a situação. Mas nós estamos aqui para mostrar a superação da Lindiane. Se passaram alguns meses, quase seis meses após esse incêndio. E nós estamos aqui no restaurante para mostrar como que ela está. Na época, né Lindiane, foi difícil, né? Como que foi para você ver todo o seu ganha-pão, pode-se dizer assim, destruído? De dentro da cozinha a gente não conseguiu salvar nada. Absolutamente nada. Mas eu consegui salvar minha mãe. Quando a gente saiu para fora, eu vi aquela proporção daquele fogo e eu falei, Deus, tudo que eu fiz esse tempo todo, acabou. Na época do incêndio, Lindiane foi convidada pela apresentadora do Cidade Alerta, Silvie Alves, para contar a história dela no estúdio. Depois da participação, várias pessoas de Goiânia e do interior se sensibilizaram, doaram tudo o que ela precisava para reabrir o restaurante. Uma nova história estava começando a ser escrita. Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que em sete dias eu consegui alugar essa sala, consegui vir para cá. A Silvia entrou em contato comigo, perguntando se eu podia ir lá. Falei, vou. E ela, vem que eu quero saber dessa história. Seis meses se passaram, mas falar do incêndio no restaurante ainda faz mãe e filha se emocionarem. Diante da dificuldade, Donalyn Dionesa lembra que se viu forte, como nem imaginava que poderia ser. Tudo para ajudar a filha. E assim, juntas, elas venceram as barreiras. Eu acho que eu estou vindo de muitas superações, muitas. E esse ano, Deus terminou de concluir com mais esse ciclo. Fiquei abatida um pouco, mas toda a vida consciente do que estava acontecendo. Dando força para ela, porque ela acamou, teve que tomar remédio para dormir. O estado de nervo dela ficou muito abalado, mais do que o meu. E aí, naquele momento, eu também não podia fraquejar. O sabor da comida é irresistível. Mesmo simples, o restaurante é um dos mais procurados da região da Canaã. E tem cliente que vem de longe. A gente que almoça o restaurante todos os dias, a gente enjoou da comida, né? E a dela até hoje, ela nunca enjoou. Come todo dia, às vezes lancha, às vezes tarde, bem direto mesmo. Hoje, elas só são gratidão. Só devo agradecer a Record, ao pessoal daqui da Canaã, os meus amigos daqui que fizeram por mim tudo. Entraram, ajudaram, pegaram o que tinha para pegar. E hoje eu estou um pouquinho mais afastado do movimento onde eu estava, mas todo mundo vem. Só bondade, só felicidade, só alegria. A misericórdia de Deus é todo santo dia. Mãe e filha não foram as únicas esse ano que superaram uma situação difícil. A manicure Luciana precisou enfrentar as dificuldades. Luciana é uma outra história de superação. Ela trabalha com voluntariado há mais de 10 anos. Ajuda várias pessoas com alimentos, em situação difícil, com roupas e sempre estendendo a mão. Ela precisou ser ajudada, ela engravidou e o pai da bebê simplesmente não quis assumir a criança. Numa situação bem delicada, ela pediu ajuda para a nossa equipe de reportagem e foi feita uma matéria na época. Ela conseguiu 12 berços na época da matéria. E mesmo tendo esse tanto de doações, ela ainda pensou no próximo. Ela superou essa fase difícil. Então nós vamos contar um pouquinho da história da Luciana para você que nos acompanha. Luciana, um trabalho muito bonito, que engrandece, faz a gente se sentir pessoas melhores. Por que trabalhar com voluntariado? Então, porque fazer o bem para mim é o mais importante na minha vida. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar a minha família e fazer o bem para o próximo. Aí eu me vi na situação da gravidez, não tinha as coisas da neném. Tinha ganhado algumas roupinhas, mas não tinha os móveis. Aí eu falei, agora quem está precisando sou eu, eu fiquei até sem graça. Porque para me ajudar as pessoas, eu tipo, eu corro atrás, eu faço tudo. Mas para mim, assim, eu fico meio sem graça. Mas quem nunca passou por dificuldade nessa vida? Para alguns, a bagagem parece leve. Já para outros, pesada demais. O importante é superar, é se reinventar. Não perder a esperança de dias melhores. Eu fico muito grata a Deus, porque em cada detalhe eu vejo Deus. Mesmo se Ele não tivesse me dado nada, eu seria grata do mesmo jeito. Mas eu estou aqui para agradecer. E as outras coisas eu sei que virão.